Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos fazer o evento sazonal, lembrando para quem é novo no canal tem lista de dicas na descrição. Quem quer se livrar do energético, link da Overclock e meu cupom de 10% de desconto na descrição. Não esquece de me marcar lá no Instagram. Hoje a gente vai pegar o Clio e o Ford Fiesta para a gente colocar o design do Ken Block. E a gente vai pegar o Runiga V2 hoje, pai. Cadê o que tem na nossa loja do Forzatom? Esse aqui é o Runiga V1 e a gente tem esse outro carro aqui. Esses dois eu tenho. O que tem de fácil aqui? Vamos fazer aqui essa placa de perigo aqui agora. A gente tem que pular com o Ford Classe S 220 metros. Vamos com a turnagem do Ken Brócolis, nosso querido. O jogo está na qualidade extrema, tá gente? O Forza. Vamos jogar ele hoje com a qualidade extrema. Tudo no talo. 221. Cagada. Esse aqui é o Ford Focus RS 2017 Carrapelão Classe S1. Vamos ver qual é o próximo aqui. Nós temos aqui um radar de velocidade que tem que ser com Classe S. Tem que passar 273. Vamos lá com o Supervan. Eu tinha que ter pego mais distância, né? Vamos lá, vamos lá, Supervan. Ó, abre para fazer a curva. Só um toquezinho no freio, tá? Só um toquezinho, ó. 245. Esse aqui é chato, hein? A turnagem da Supervan está compartilhada. Olha só, vamos fazer aqui... Vamos começar por esse aqui, uma corrida de cross country, Classe A. Vamos lá. Ó, vamos entrar aqui nesse evento. Lembrando que eu só trago uma corrida. São três dessa categoria, dessa foto desse carro aí, ó. Está compartilhada a turnagem desse Ford aqui, tá? Acabei de compartilhá-la. Eu não deixei com uma final muito absurda, não, velho. Eu acho que pode ser um problema no futuro. Ele está com 200 e pouco. Aí o outro cara lá já quer pular em cima do meu carro. Lá ele mil vezes. Lá ele mil vezes. Ó, não esquece de deixar o like não, hein? Galera, devagar. Na curva, deixa o carro rolar. Não acelera muito na curva, não. Fala aí, Gui, beleza? Boa tarde para todo mundo que está chegando na live aí, ó. Esse carro não é a manobra dele, não é das melhores, não, tá? Não é um bronco. Não é um bronco. Tem que desacelerar muito para fazer a curva. Desacelerar. Ó. Está vendo? Se acelerar demais na curva, vai bater na arbrinha. Vai bater na arbrinha. Ou nas casas do Mike Brown. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu filho. Sede uma coisa. Tem um número 6 lá na... O novo Forza Motor Esporte está com o número 6. Depois do Caminsun. Tem um número 6 lá. Será que é mês 6? Lá é ele, lá é ele. Será que é o mês? Tomara, hein? Aí, aí. Eloy já está jogando a praga aí. Falando que vai ser em outubro. Está atirando. Eloy está bravo aí com o Forza. Não sei porquê, velho. Bora. Pessoal está criticando aí a resolução. É só você comprar em 4090, irmão. Vai resolver o seu problema, entendeu? Agora, se você joga na 1050 Ti que eu tenho aqui, então, né? Vamos ver aqui a próxima corrida aqui, ó. Vamos... Ó, tem duas corridas massa aqui. Corrida de rua. Vamos lá com... Ah, classe S, ó. Bora entrar aqui nessa corrida aqui. Lembrando que são três corridas, tá? Eu trago o exemplo de uma. Está compartilhada a turnagem do Shelby. Vamos lá, vamos lá. Está chegando o Forza, hein? Será que vem no mês de junho? Mês de julho? É mês de julho, né? Eita, lasquei esse break test aí, rapaz. Um break test. Rapaz, botei no Ultra. Tá morrendo ali no 70 FPS, hein? Muquinha? Muquinha? Bora, bora, bora. Boa tarde, meu consagrado. Gostou do evento de ontem? Achei bom, mas não acrescentou muito. Ainda mais sem data. Mas o IP continua porque a turn 10 não desafonta. Vai botar o Gran Turismo pra uma orla. Orla, orla, orla. O Gran é... Gostei muito do Gran Turismo. Tenho um respeito do caramba pelo Gran Turismo. O Gran Turismo realizou o meu sonho de poder andar num simcade de um Golf GTI. Porém, o Gran Turismo, ele foi... Ele reciclou a física do Gran Turismo Esporte. E não é um jogo que tem uma experiência bacana no controle. Mas, assim, cara, a ideia do Gran Turismo, o jogo é uma obra de arte, tá? Mas o Motor Esporte vai ganhar. Não, já ganhou, né? Primeiro que a física é nova. É legal jogar no controle. Tem uma comunidade muito bacana. Modo online lotado. Tem uma vida útil muito grande. E é 100% novo, né? Tirando aquele aerofólio horroroso. Não ziquei nada, não, rapaz. Não posso falar nada. O que os caras falam que eu tô zicando? Não ziquei nada. É a real, é a real. É a real. Não, o Gran Turismo é lindo, cara. Mas, tipo assim, obrigar você a jogar naquela câmera interna lá é paia, velho. Eu gosto de jogar nessa câmera aqui, onde você vê tudo. E como um FPS danado, a 3070 no Ultra, tá morrendo ali nos... Não, tá no extremo. Tá na casa dos 70 FPS, no extremo. Ó, já ganhamos o Clio. Ganhamos o Clio. Vamos ver o que tem aqui. Tem um desafio de foto. A gente tem que tirar uma foto de um Ford Mustang GT Coupé 1965, lá na pirâmide de Machu Picchu. É aqui, gente, ó. A pirâmide tá bem aqui, ó. Vamos lá. Olha a pirâmide aí, ó. Olha a pirâmide. Vai, vai. Essa aqui é o mais fácil, né? Vamos fazer agora a corrida online? Vai compartilhar o do Ford Focus. Se for vender o Force, eu quero a versão mais top. Não, se for vender, não. Quando sair o Força, né? Eu vou querer a versão mais top. O jogo vai ficar aí uns seis anos aí, no mínimo, com a moda online lotada. O que é isso, HG? Vou querer a mais top. Bora, bora, bora. Rapaz, se eu não precisasse... É porque eu faço conteúdo pra outras plataformas, né? Eu fazia live o dia inteirinho. E aí, Miguel? Olha o FPS em 80, 90. E tá no Ultra. No Extremo, Ultra não. Tá no Extremo. Eu acho que a diferença do Ultra pro Extremo não é tão grande não. Eu acho que na chuva, né? Dentro de Guanajuato, que o bagulho fica louco. Mas aqui, correndo desse jeito aqui, é até de boa. Ei! Também eu... Duplico a imagem, né? Duplico a imagem. Bora, bora, bora. Mas tá ganhando, mas tá ganhando. A tonagem do Ford Focus tá compartilhada. Caru Onderline Cesar Onderline BM contribuiu com 10 bit. Você falando do Civic que veio pra cá. O Corolla GR veio nos 400 mil reais, se duvidaram. Civicão padrão veio pra cá sem nada, 200 mil apenas. O Corolla GR veio pra cá por 400 mil? Ó, Corolla GR não tem nada de GR. Só tem a Logo. Caraca. Não, desculpa aí, mas o Corolla GR... O que que tem de GR naquele Corolla lá? Tem uma Logo... Se brincar uns adesivos, né? Só o nome. Ah, eu vou falar pra você, viu, velho? Esse mercado de automóveis aqui no Brasil é muito ruim. Doido. Será que é a culpa dos consumidores, assim, por um lado? Eu acho que vou assistir, Danilo, o evento. Eu acho que vou assistir. O evento vai começar duas horas da tarde, né? Vamos acompanhar esse evento aí. Bora! Será que eu consigo editar o vídeo em live? Eu vou tentar, hein? Tentar editar. Em live. E aí, já... Aí, depois... Aí, depois, dá pra... A gente já acompanhar a live do esposa. E já levar tudo pra galera do YouTube. Vamos fazer o Forza Tom aqui. Obtém e dirige um Ford Escort. Do 1977. Vamos lá. Ó, o carro tá aqui, gente, ó. Ford Escort, 1977. Qual que é o próximo agora aqui? Vence uma corrida de terra. A gente tem uma corridinha aqui do vulcão, né? Que é aquela bem rapidinha. Vamos fazer com ele aqui, ó. Vamos lá. É uma corrida de circuito. É na terra, né? Vamos criar o projeto aqui, ó. Cria o projeto. Já estamos com o carro selecionado. É... Classear. Vamos aqui nas configurações. Colocar uma volta. Nível turista. Já confirma. Publica. É só entrar no evento. Vamos lá. Eu espero que esse evento aqui conte, né? Corrida de circuito. Mas lá tá dizendo corrida na terra, né? Isso aqui é uma corrida na terra, não? Vamos ver agora. Qual que será a expansão do Forza, hein? Será que eles vão falar dela? Rápido pra caramba. Rápido pra caramba esse cara Muito bom Tomara que conte, né? Porque a última vez Corrida de circuito não contou não Ó, contou, contou Qual que é o próximo agora? Ganhei 3 habilidades extremas aéreas Eu acho que se a gente ficar pulando Aqui nas dunas blancas Vai dar essa habilidade aí Ó, voo extremo, voo extremo Aí ó, pronto Só isso aqui Qual que é o próximo? Ganhei 5 estrelas em placas de perigo Vamos na bala de canhão Placa de perigo, bala de canhão Nós faz aqui duas vezes e já deu Opa Agora ó Aqui essa aqui eu acho que já vai dar 3 estrelas, né? Aí a gente faz mais uma e já completa Completou Pegamos tudo Lembrando a lista de dicas está na descrição do vídeo Quem for comprar overclock utiliza meu cupom Que tá na descrição Tchau Então,